Teve até surgido. O que eu acho que é o seguinte? É o seguinte. Calma, calma, calma. Eu me fiz o meu amigo. Eu me fiz o meu amigo. Eu me fiz nem a minha meia. 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 Nem os filhos fazem isso em casa em casa. A grande diferença desse lance pro nosso localismo é que a imagem aí é clara e é nítida. O Botafogo segue recebendo esses relatórios, rodada após rodada. E eles fazem de todos os jogos, Rizek? Que eu saiba sim, que eu saiba sim. Mas confesso que eu não tenho, não sei se dos 10 jogos, eu não tenho essa resposta para te dar. Talvez dos jogos mais decisivos. Que eu saiba sim. Recebi a informação de que a empresa entendeu que esses pênaltis foram bem marcados, mas há no relatório que a Good Game apresentou ao Botafogo, o entendimento de que houve um pênalti não marcado, na visão da empresa, claro, a favor do Botafogo. Então, peço que a gente coloque esse lance agora, que é essa imagem. A Good Game entende que o Tiquinho é puxado dentro da área e que, portanto, não é marcado um pênalti claro. Qual a sua opinião sobre esse lance, PC? Inclusive, quando eu recebi, a gente faz contato com a nossa produção, estava na época separando os lances para o programa, quando eu recebi no espelho que tinha um pedido de pênalti do Botafogo, eu confesso que no nosso bate-papo ali, na nossa reunião de pauta, eu não lembrava, nem lembrava de qual era o lance, né? E aí, ó, uma disputa na área e tal, o pessoal da produção me mandou o lance. É um lance também que não teve repetição na transmissão, ficou só com a câmera 1, mas o que eu chamo a atenção é que o Tiquinho é um jogador que joga muito fazendo esse pivô. Foi muito citado isso durante a transmissão, né? Que ele tem uma característica diferente do Igor Jesus, né? Ele é o jogador que faz mais a parede. Ele teve uma briga direta com o Kahneman nesse jogo aí. E protege um pouco mais. Tem, sim, o braço do Gustavo Martins ali. A primeira ação é do Tiquinho fazendo a parede ali, tentando proteger, como se fosse o pivô. Você tem a aproximação e até aquela mão do Gustavo Martins, mas não tem impacto, ele não agarra, ele não puxa. É um movimento com o braço, até parecido com o do Igor Gomes, naquele lance do pênalti do Palmeiras, né? A diferença é que lá o pênalti foi cometido embaixo, mas essa ação do Igor Gomes, para ser considerada faltosa, precisaria ter impacto, precisaria ter uma ação com mais impacto para a marcação de pênalti. Para mim, é um contato que está dentro do limite do que a regra permite, mesmo com aquele braço em cima, você tem o Tiquinho já fazendo essa parede, já deixando o corpo também. E na minha avaliação, não houve o pênalti. Para mim, é uma disputa que está dentro do limite da regra ali, um contato permitido sem ação de impacto. E eu sempre explico, né, para quem tem essa dúvida, há duas análises dessa empresa francesa contratada pelo Botafogo. Sempre há dois softwares diferentes colocados em prática. Um software analisa especificamente suspeita de manipulação esportiva, comportamento, anomalias estatísticas. E o outro se resume a erros e acertos da arbitragem. Esse lance é apontado no software que analisa erros e acertos. A empresa vai lá e aponta X ocorrências da arbitragem, X erros, no caso, um erro capital na visão dessa empresa, que é esse lance não marcado a favor do Botafogo na visão dessa empresa. Eu também confesso que não teria marcado o pênalti. Trabalhando esse jogo, ele não teve nem replay esse lance aí, não teve reclamação nenhuma dentro da partida. Foi um lance que eu nem me lembrava. Nós divergimos do resultado da... Porra, total, gente. Acho que é um lance que você discute, porque tem o braço. Tem contato. Passível de análise, passível de interpretação. Na minha interpretação, vendo o lance várias vezes, confesso que, cara, cheguei, vi o lance várias vezes, cheguei a achar que sim, que não. Hoje, vendo pela enésima vez, concluo que acho que não aconteceu nada também. Mas trago essa informação, enfim, só para informar mesmo desse relatório que opinou que foi um pênalti não assinalado a favor do Botafogo. E a expulsão do Grêmio, que muita gente compara com o lance da semana passada envolvendo o Carlinhos do Flamengo, PC? Acho que esse é o lance mais discutido aí do fim de semana, né? Que tem bastante divergência de opinião. E acho que, diferentemente de todos os outros lances que nós mostramos, em que tinha uma disputa de bola, em que o jogador está fazendo uma proteção, esse, o Monsalve, é uma ação que está dissociada do domínio da bola, que é muito antes da bola chegar. Na câmera 1, a gente não consegue perceber. A gente deu só esse replay na transmissão em câmera lenta. Não teve, assim, play, né? Porque o VAR sempre analisa ponto de contato na câmera lenta. E depois ele tem que analisar a intensidade da falta em velocidade normal e por todos os ângulos que ele tem disponível. Na transmissão, a gente só ficou com a câmera 1 e depois com esse replay já com a imagem fechada. Eu acho que é aquele lance que a gente sempre fala que está no limite ali, que a gente brinca do cartão laranja, né? Que o amarelo fica barato, que o vermelho é muito rigoroso. Mas é um lance que está no critério que foi adotado na expulsão do Carlinhos pelo fato de ter sido fora da disputa da bola e por esse uso do braço no rosto do adversário, sem estar usando a disputa da bola, sem ter a bola ali como uma prerrogativa para ter uma atenuante do movimento. Então, assim, dentro do critério da expulsão do Carlinhos, eu entendo que a expulsão foi correta. É agora que é um desafio muito grande de você manter critério em todos os jogos, por esse uso do braço, inclusive conversando com os instrutores, primeiro em relação ao lance do Carlinhos na semana passada. A CBF tem a reunião toda segunda-feira com os clubes. A decisão da semana passada do Matheus Candacan foi considerada acertada, tanto é que ele apitou ontem em Cruzeiro e Vasco. E sempre tem a devolutiva com os árbitros, então tem um olhar mais atento. A gente pode dizer, sim, que é rigoroso, que é uma expulsão rigorosa. Aquele do Carlinhos foi um tapa, assim, meio banal, mas ele faz um movimento para dar um tapa. Pode ser até atitude hostil, até comentei aqui, poderia ser amarelo. Esse aí, eu acho que... Pênalti do delay, né? Porque o Vitinho depois de... Eu achei esse lance bem mais... Primeiro que a imagem do Carlinhos não é tão boa quanto essa, né? Nos dois, pelo amor de Deus, né? A gente tem que primeiro decidir, nos dois foi ridículo. Concordo, concordo. Mas eu acho que o Carlinhos ainda tem um movimento um pouco mais acentuoso. O Carlinhos, eu discordo. Eu achei que o Carlinhos quis tirar a mão do Kahneman. É que a imagem do Carlinhos não é tão boa, né? Nesse, o jogador ainda foi lá e acertou. Essa aí, a câmera tá em cheio na nossa casa. Acertou, usou um vento, pegou no... Sim, aí o delay com o delay... O Vitinho lembrou depois de cinco minutos. O delay lembrou, pá, me atingiu. Sabe o que é preocupante isso pra mim? Porque vai voltar naquilo que o Marcio falou ali, eu já tinha falado no jogo. Respeita, porque é uma ordem da FIFA, é isso? É, é uma orientação que o Jato recebe com relação ao uso do braço, quando ele tá dissociado da disputa da bola. Pois é, porque os dois segurando, puxando alguém, porque senão o jogador fica preso ali, né? Eu acho que o Carlinhos, você... E aí, Let, só pra... Vai lá, vai lá. Só pra me acabar isso aqui, porque é uma situação que vai me incomodar. Se isso acontecer com dois minutos de jogo, uma partida, o cara vai tentar desvilar, o juiz vai ter que expulsar também, dessa maneira, todo jogo, qualquer jogador. E segundo, isso aí dá pro jogador de futebol a certeza de que a simulação vale a pena. E aí vai aumentar cada vez mais o que a gente mais preza, pede ao jogador pra não fazer isso, sabe? Isso é até vergonhoso quando eu vejo a imagem assim no vídeo. Não, eu acho que as suas observações são excelentes, Paulo. Inclusive, na semana passada o Rizek falou exatamente isso, que às vezes fica aquela sensação de você estar premiando o jogador que fez a cera. Eu acho que também tem, sim, um delay ali, uma valorização do Vitinho ali, né, nesse contato do Monsalve. Você até falou a questão de estar segurando o braço, ele está até segurando o braço direito do Monsalve e o braço esquerdo, ele é dissociado. A gente pode analisar a questão da intensidade. Acho que tem vários pontos aqui de observação, né? Mas que é um movimento completamente dissociado da disputa com esse braço esquerdo, ele leva esse braço direito. Precisa, é um movimento necessário, ele está fazendo a proteção da bola ou está se irritando ali com a marcação? Acho que esses são os pontos pra analisar. Agora, é claro que é um desafio tremendo você manter critério, avaliando ações no início do jogo. Até ontem, no jogo que a gente nem tem aqui separado, mas só fazendo a observação, no jogo do Bragantino com o Juventude, o John John, que já tinha amarelo, teve uma ação também com o braço que era claramente passivo de cartão amarelo. E o árbitro acabou não aplicando o segundo cartão amarelo pra ele, num lance que deveria ter sido aplicado. Então, é um desafio muito grande pra... de análise por parte da árbitro. Eu tô pensando em até estimular com você. Não, mas aí vai doer na tua cara. Não, mas aí vai doer na tua cara. Eu até sugiro. Eu até sugiro. Eu tô vendo você. Calma, calma, calma. Vem você de novo, não. Sabe daquela coisa de... Você gosta de me apanhar também, você? Fica com aquela coisa ridícula, põe a mãozinha assim, aquela coisa ridícula assim, aqui, 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 aqui. Aí, pode ser. Tá ridícula isso? E pare com isso. Pera, um bandido adulto, cara. Assenta aí no teu lugar. Olha aqui. Bandido adulto fazendo um negócio desse. Você não... Nem meus filhos fazem isso em casa em três anos. A diferença desse lance pro lance do carnígeo é que a imagem aí é clara e é nítida. A do carnígeo vai ser o nítido. Crição. Por isso que eu digo, naquele lance do carnígeo, você não tem como garantir que poderia ter sido expulso que a imagem não era boa. Então, eu falei, acho que o amarelo ali poderia caber e tudo bem. Agora, aí, no meu modo de ver, a imagem é clara, não dá pra discutir. Eu fico, enfim, eu entendo o seu ponto de vista. Eu, o que eu fosse, se eu fosse hábito, tivesse a imagem na hora. Cartão amarelo pro Vitinho. Segue o jogo. Cartão amarelo pro Vitinho, por Simulação. Inibe o jogador a fazer isso. Não, e vamos fazer um pacto, gente. Pelo amor de Deus, vamos jogar bola, cara. Ninguém gosta disso, cara. O próprio Grêmio, que foi beneficiado por uma simulação na semana passada, agora é prejudicado por uma simulação. Chega, gente. Vamos jogar bola. Vamos crescer. E isso que você tá falando, vou repetir de novo, não vai acontecer quando isso estiver acontecendo dessa maneira. Se aconteceu agora, os caras vão fazer de novo no outro jogo, vai fazer no outro jogo. Porque tá valendo a pena, pô. Pra aí, ligam o conselho do Nelson Rodrigues e envelheçam. Pelo amor de Deus, parem com essa criancice de jogos. O Vitinho jogava na Championship agora, na segunda divisão. Ano passado jogou na Premier League. Eu duvido que ele fizesse isso na Premier League ou mesmo na Championship. Coisa ridícula. Manda de adultos se comportando desse jeito. Coisa patética isso aí. Paulinho, faz uma avaliação do comportamento do árbitro no geral desse jogo aí, por favor. Ótimo. Inclusive, foi tema, né? Durante a transmissão, a gente comentou também no Troca de Passos. Eu acho que, pra mim, com todo respeito à comissão de arbitragem, acho que a prerrogativa de fazer a escala é da comissão e eles que são os responsáveis. Mas, pra mim, foi uma escala equivocada, porque quando você chega num momento do campeonato, ali no sábado, com dois times que estão disputando a liderança do campeonato, você tem num jogo o Bruno Arleu, que fez Palmeiras e Atlético Mineiro, um árbitro FIFA experimentado. E no outro jogo, você tem o Maguelso Barbosa, que é um árbitro com pouca rodagem na Série A. Foi apenas o quarto jogo dele no campeonato. O segundo lá no Distrito Federal, porque ele é de Brasília, né? Então, eu acho assim, quando você vai pra jogos assim, você vai pra como se fosse o último jogo da sua carreira, porque você tá sem aquela naturalidade, sem o conhecimento, o respeito dos jogadores. Então, eu acho que tem que ter um mais cuidado na escala, nesses jogos importantes. O jogo do Flamengo ontem era um árbitro do Espírito Santo, né? Mas ele é tudo bem, né? O Davi Lacerda, que é jovem também, mas a diferença é que ele tá com rodagem... Estreou no ano passado, no campeonato, nas últimas rodades, mas esse ano ele tá com uma sequência de boas atuações. E o árbitro, quando ele tá com sequência, ele ganha confiança pra fazer o trabalho. Diferentemente do Maguelso, que chamou o foco todo pra ele. Ele fez trabalho preventivo, deu dura no gandula, foi mostrar cartão pro banco. Ele chamou o foco todo pra ele. E, assim, eu acho que faltou mesmo a tranquilidade, a autoridade, o respeito, inclusive, por parte dos jogadores, mas isso não é culpa dele. Eu acho que foi uma escala equivocada da comissão de arbitragem. Agora, chega de rodar isso, pelo amor de Deus. Esses dois marmanjos, não, chega, chega. Muito chato isso, cara. Quer simular, não? De novo? Oi? Não, obrigado. Você tá estalando o dedo aí pra simular? Você viu? Quer simular? Quer simular? Não, obrigado. Obrigado. Ô, PC, você quer mostrar o lance antes da gente ouvir o áudio da CBF, do VAR, do Fluminense? Isso, é, acho que a gente roda o lance, porque...